Olá, eu sou o Luiz e você está no Udo Tech, seu mais novo canal de tecnologia na internet. E no vídeo de hoje eu vou relacionar 5 pontos negativos e 5 pontos positivos do Werner Mars Pro, na minha opinião. E antes de começar, você que é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações. E claro, não deixe de conferir na descrição do vídeo, links com ofertas e cupons de desconto para o Werner Mars Pro e outros aparelhos sempre atualizados. E claro, participe aí dos grupos do canal nas redes sociais, está tudo na descrição do vídeo. E agora sem mais delongas, vamos iniciar pelos 5 pontos negativos do aparelho, na minha opinião. Primeiro ponto negativo, design idêntico ao seu antecessor. Visualmente o Werner Mars Pro não mudou nada em relação à sua versão anterior. E ao colocar os aparelhos lado a lado, é praticamente impossível saber qual aparelho é da primeira geração e qual é o Pro. Segundo ponto negativo, grande aquecimento do aparelho na parte traseira durante o carregamento. Se você comprou ou vai comprar um Werner Mars Pro, não se assuste com o grande aquecimento na sua parte traseira durante o carregamento da bateria. Aquecimento esse que é bem acima da média para celulares da mesma faixa de preço do Werner Mars Pro. Terceiro ponto negativo, sensor de digitais. Apesar de ser preciso e funcionar corretamente com boa velocidade de desbloqueio, como o sensor de digitais do Mars Pro fica na lateral do aparelho, é necessário colocar o dedo da maneira correta para que a leitura aconteça com êxito. E para novos usuários do aparelho, isso pode acabar irritando bastante no início. Quarto ponto negativo, a câmera frontal grava vídeos apenas em VGA. Mesmo sendo um aparelho de entrada e relativamente barato, decepciona encontrar no Mars Pro uma câmera frontal que grava vídeos apenas em VGA. Quinto ponto negativo, a película que acompanha o aparelho. A película que vem instalada no aparelho é de plástico e de baixa qualidade e risca com facilidade. Por isso é mais que indicado a instalação de uma película de melhor qualidade para o seu Werner Mars Pro. Uma vez relacionado aos pontos negativos do aparelho, na minha opinião, vamos agora aos 5 pontos positivos do Werner Mars Pro, na minha opinião. Primeiro ponto positivo, USB tipo C com suporte OTG. USB tipo C facilita muito a vida do usuário no dia a dia, assim como o suporte OTG que permite utilizar o celular de maneira mais plena com todos os recursos e possibilidades que a tecnologia OTG traz. Segundo ponto positivo, tela Full HD com Gorilla Glass 3. São poucos aparelhos nessa faixa de preço que trazem uma tela com as características do Mars Pro, que vem equipado com um display de 5.5 polegadas, com resolução Full HD e Gorilla Glass 3, que traz uma melhor proteção para a tela do aparelho. Terceiro ponto positivo, bom conjunto de hardware. Para um aparelho que custa na faixa de 500 a 600 reais lá na China, o Mars Pro traz um bom conjunto de hardware, afinal vem equipado com o processador Helio P25, 6 GB de memória RAM e 64 GB de memória ROM, o que permite o aparelho rodar liso o Android, assim como jogos relativamente pesados. E com essa configuração, o Mars Pro atinge mais de 63 mil pontos no AnTuTu. Quarto ponto positivo, ROM Voz com Android bastante limpo. O Mars Pro vem rodando a ROM Voz da Verne, baseada no Android 7.0, contando com atualizações constantes e automáticas para melhorias e correções de bugs, e traz poucas customizações, ideal para quem busca um aparelho nessa faixa de preço com Android praticamente puro. Quinto ponto positivo, vem bem equipado de sensores, inclusive com o giroscópio. O Mars Pro traz um excelente conjunto de sensores para sua faixa de preço, inclusive o giroscópio que é fundamental para a utilização de óculos de realidade virtual e jogos que trazem essa tecnologia. Bem pessoal, esses foram os 5 pontos positivos e negativos do aparelho na minha opinião. E você que já testou e usou o Verne Mars Pro, o que você achou? Mande seus comentários abaixo e participe. Agora com vocês, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui!